A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao canal da Helena Brasil. Bom, hoje os stories de Flávia Camargo foi bem diferente. Sabe quando você usa aquele termo, a imagem vale mais do que mil palavras? Foi exatamente isso o que ela quis dizer no entender dos stories que ela colocou hoje nas redes sociais. Nessa primeira figura ilustrativa, mostra alguém de joelhos orando, que ao entender da figura, é ela orando de joelhos. E pela ilustração na sequência, o inimigo se manifestando, pois é na tribulação que ele se aproxima, se levanta contra você. Se transforma na morte, e você de joelhos orando. Ela também mostra a figura do ceifeiro, aquele que ceifa, aquele que destrói. Mas também ela mostra a figura do leão de Judá, que é compreendida como o rei. O rei que tem o poder, que simboliza todo o poder, a força de Jesus Cristo. O leão de Judá ruge ao seu favor, e com um sopro de fé, ele destrói o inimigo. E por fim ali, o próprio Deus, te amparando, te levantando. E ela legenda, eu creio. Bem, essa foi a minha percepção que eu tive dos stories de Flávia Camargo. Qual é a sua percepção das ilustrações que a mulher de Luciano Camargo colocou nas suas redes sociais? O que ela quis dizer com isso? Tá aí, gente. Deixa aí as suas considerações. Bye, bye, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho